Essa é a tropa de CG Te parece que tu é profissional no amor Ganhou meu coração, quase parou o meu trem Não sei se foi a forma que essa partida jogou Só ela tem uma sede de como ela senta bem Então faz um favorzinho pra mim Rebola lentinho, rebola lentinho Então faz um favorzinho pra mim Eu ligo, ela vem, vixe, derrebenta de novo Quando ela quer prazer, ela brota pra dar o troco De nada, nas artes da foda Tão linda, perdido piroca Eu ligo, ela vem, vixe, derrebenta de novo Quando ela quer prazer, ela brota pra dar o troco De nada, nas artes da foda Tão linda, perdido piroca Eu ligo, ela vem, vixe, derrebenta de novo Quando ela quer prazer, ela brota pra dar o troco De nada, nas artes da foda Tão linda, perdido piroca Essa é a tropa de CG Te parece que tu é profissional no amor Ganhou meu coração, quase parou o meu trem Não sei se foi a forma que essa bandida jogou Só ela tem uma sentida e como ela senta bem Então faz um favorzinho pra mim Rebola lentinho, rebola lentinho Então faz um favorzinho pra mim Eu ligo, ela vem, vixe, derrebenta de novo Quando ela quer prazer, ela brota pra dar o troco De nada, nas artes da foda Tão linda, perdido piroca Eu ligo, ela vem, vixe, derrebenta de novo Quando ela quer prazer, ela brota pra dar o troco De nada, nas artes da foda Tão linda, perdido piroca Eu ligo, ela vem, vixe, derrebenta de novo Quando ela quer prazer, ela brota pra dar o troco De nada, nas artes da foda Tão linda, perdido piroca Tão linda, perdido piroca